Fala pra mim, diz a verdade Por que mudou assim, tão de repente Quero saber, de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefonar, ver notícia de você Pelo menos pra dizer, e o melhor não te esquecer É a sua indiferença que me marca É um denaval, um nó dentro de mim Coração divide em dois a sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois a sua falta A sua falta A sua falta